Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2010 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos a Mônaco, sexta etapa do nosso campeonato mundial. A gente vem de um resultado muito ruim na Espanha, onde o nosso carro não respondeu muito bem, a gente não conseguiu fazer nada. A corrida foi completamente comprometida pelo nosso carro, a gente foi forçado a abandonar, porque a gente estava ali na última posição, na metade da prova já presta a tomar uma volta, sem chance de esboçar nenhum tipo de reação. Vamos ver se agora em Mônaco a gente consegue um melhor desempenho. Enfim, vamos ver o que acontece, a pista de Mônaco é uma pista complicada, aqui no 2010 ela é mais traiçoeira ainda, vamos ver se a gente consegue fazer uma corrida pelo menos sem bater, e vamos depositar todas as nossas esperanças na classificação. Bom, então antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais para ajudar a divulgação, se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta, a gente está rumo aí aos 20k aqui no nosso canal, vamos tentar bater essa marca antes do fim do ano, e claro, segue o Velocidade Alta em todas as redes sociais, você está vendo aí a tabela de pontos, vai ver aí o campeonato dos construtores também aí, a gente que vem brigando aí com os 10 primeiros colocados, a Williams aí, estamos na sexta posição com 35 pontos, vamos para a nossa classificação, e a gente se vê no finalzinho da nossa volta, antes de ir para o grid. Vamos lá, vamos lá! Você está em 3º, em 3º lugar. Você está em 3º, em 3º, em 3º. E olha, a gente conseguiu uma vaga no Q3, hein? Vamos embora aqui, completar nossa volta. A gente está na 4ª posição provisória. Vamos melhorar o nosso 1º, em 3º. Vamos passar aqui, 1º, em 18.7, em 2ª posição provisória. Olha que no treino a gente já conseguiu fazer a nossa parte, hein? Vamos ver? A gente fecha na 5ª posição. Ótimo resultado. Excelente aí, hein? Vamos embora, vamos embora para a corrida. Vamos ver se a gente consegue melhor sorte lá. Vettel na pole position. Red Bull aí, né? Na 1ª fila. Vettel primeiro. Weber em 2ª. A 2ª fila é da McLaren. Hamilton e Button. E a gente vai na 5ª posição. Barrichello é o 12º. Vamos embora. Aqui o negócio é tentar não perder a posição e seguir o bonde. Ver o que acontece. Opa! Vamos embora. Está valendo já a disputa aqui. Vamos fechar aqui. O Rosberg já vim por fora. Segura aqui. Calma, calma. Primeira corvação de voo apertada. Pronto. Passamos sem acidente. Mantivemos a 5ª posição. E olha o Alonso aqui já passando o Rosberg. Alonso é o 6º, mas a gente é 5º. Beleza. Foi. Tranquilidade. Caraca, 23 voltas, hein? Corrida vai ser longa aqui hoje, hein? Vettel mantém a ponta. O Weber é o 2º. Button é o 3º. E Hamilton é o 4º. Acho que o Button ganhou a posição do Hamilton, né? Acho que o Hamilton era o 3º. Chegar aqui na Lowe's, passando a primeira vez. O negócio aqui é tentar acompanhar o ritmo da galera e ver na hora do boxe ali, tentar parar na hora certa, pegar a pista limpa, acelerar. Pode significar a posição aí, ganha na pista e quem sabe a gente consiga um lugar no pod, né? Se a gente conseguir superar pelo menos as duas McLaren, a gente já vai estar no lucro. Até porque a corrida é longa e a tendência é que a gente fique aí encaixotado sem conseguir andar rápido, né? Isso se a gente conseguir acompanhar o ritmo da galera. Mas eu acho que dá, acho que dá, hein? Só a gente ter calma aqui, cabeça fria, não exagerar. Por enquanto, essa primeira volta vai fazer um trabalho excelente. É isso que a gente precisa, acompanhar o ritmo dos ponteiros, sem forçar ainda. E se, claro, pintar alguma chance de ultrapassagem, a gente vai lá e manda bala. Lembra a coisa da primeira volta aqui? Tudo tranquilo. Quinta posição, ótimo. Primeira volta já foi. Faltam 22, hein? Faltam 22. Ah, não. Ah, Hamilton. Pô, freou demais ali. Eu também... Pô, lerdão, cara. Eu devia ter me ligado ali que eles iam estar brigando. Ele já foi punido com o drive-thru, cara. A corrida já foi pro saco, cara. É impressionante. Foi só falar que a primeira volta estava concluída. Porque a gente vinha pra segunda. Enfim, vamos pagar logo esse drive-thru, porque aí a gente vai ficar com pista livre e vai tentar andar rápido. Pra aí, quando a galera parar no box, a gente tentar ganhar o máximo de posições. Se a gente ficar aqui na pista, a tendência é que a gente fique encaixotado. E aí a gente vai ter menos voltas pra poder andar rápido antes da parada da galera. Só nos resta agora ir pro box. Ah, não. Aí não. Que isso. O carro deu uma rodada. Caraca, tem uma corva muito lenta, cara. Como que esse carro rodou? Aí já foi embora a corrida. Agora a gente já vai voltar lá atrás. Já vai passar pra cumprir a punição lá atrás. Aí complicou de vez. Aí complicou. Não, 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 não. Que isso? Que isso? Caraca, nossa senhora. Parei o trânsito aqui. Caraca, eu tava lento. A Zebra me jogou totalmente, cara. Ah, ótimo. Agora a gente vai ter que trocar a asa também. Não nessa passagem. Agora a gente não vai nem parar. Caraca, a corrida foi pro saco. Acabou a corrida. Duas voltas. Fim de prova. Olha, nossa senhora. Bruno Senna passou aqui tirando tinta. Mas vambora. Vamos tentar voltar na frente dele aqui. A gente vem aqui lado a lado. Ele já tá aqui. Não dava pra fechar a porta. Não, 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 Bruno. Pô, que vacilo, cara. Pô. Caraca, não conseguimos voltar na frente do Bruno. Vai ter que agora dar mais uma volta. Agora vamos parar. Vamos trocar os pneus. Já colocar os pneus duros. E trocar a asa. A gente vai voltar bem atrás. Mas com a pista totalmente limpa. E aí, cara, o que sobra pra gente é andar rápido. Dando a rápida e torcer pro pessoal. Não, que isso, cara. Que vacilo. Tava lento. Não tava nem com o pé todo no acelerador, cara. Nem exagerei assim na zebra, vai. Que vacilo. Caraca, quanto mais eu tento me recuperar aqui, mais vem coisa, cara. E a gente só tá na terceira volta ainda. Faltam 20 voltas pro fim. A gente vai voltar na última posição. Mas como eu falei, a gente dá a volta, acho que sem tomar a volta de retardatário. E aí o negócio é se acelerar, cara. É volta de classificação, traz volta de classificação. Torcer pra esse pneu duro durar até o fim da prova. E ver o que é que acontece. Dá pra gente, quem sabe, ganhar a posição dessa galera aqui, ó. Bruno Senna, Glock, de graça, quando eles pararem. O negócio é a gente voltar agora, depois dessa parada, e voltar rápido. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui sem acertar o mecânico, hein. Já freiei antes, hein. Vambora. Ah, moleque. Pelo menos isso, pelo menos isso, hein. Voltamos aqui sem acertar o mecânico. Isso já é bom. Vambora, cara no chão. 9, 9.4. Beleza. A gente volta na 22ª posição. Pelo visto o Shandok e mais alguém aí deve ter abandonado naquele toque lá. Não é essa da piscina. A gente volta sem tomar uma volta de retanatário. Essa volta não vai dar pra contar. A gente vai ver como é que fica quando a gente passar pra completar a volta número 4. Vambora. Completar a volta número 4 aqui, ó. A gente faz a nossa melhor. Volta 1,23.8. O Vettel tá virando 1,18.2, cara. Mas a gente também ainda não conseguiu dar uma volta limpa. Agora a gente vai poder medir ali o nosso tempo em relação ao Vettel. Ele virou 1,18.2. A gente vai ver agora aqui. Que isso? Que isso, meu pneu está... Não, cara. Não é possível. O que eu fiz pra merecer isso, cara? Que uruca é essa? Caraca, nossa primeira volta rápida. O pneu estoura. Olha lá. O traseiro direito. Agora a gente vai tomar uma volta de redor natal. Acabou. Agora já era. Caraca, em 5 voltas. A gente bateu na traseira do Hamilton. Foi punido com o drive-thru. Rodamos, batemos, perdemos a asa. Cumprimos o drive-thru. Demos mais uma volta. Trocamos a asa e o pneu. Quando a gente vai finalmente na primeira volta rápida pra acelerar. Passa, Button. Passa, Hamilton. Aí o Hamilton ficou. Só falta agora me punirem também. Pô. Passa aí, meu filho. Ó, a culpa não é minha, hein? E aí na nossa primeira volta rápida, cara, o pneu estoura. Caraca, cara. É uma coisa atrás de 5 voltas. O nosso melhor tempo é 1,23, cara. 5 segundos mais lento que o líder. Porque a gente não conseguiu dar uma volta inteira rápida sem problemas. Agora a gente vai novamente pro boxe. Vai trocar todos os pneus. Vai voltar atrás do pelotão todo com uma volta. Agora já era. Porque agora a gente não tem mais condição de ganhar nenhuma posição. Porque... Aí, vamos deixar esse grupão passar aí, ó. O Rubinho vai passar. Ah, passa aí. Passa todo mundo. A última coisa que a gente precisa agora é de outra punição por ignorar a bandeira azul, né? Ah, o Schumacher. Nossa, Schumacher 15º. Tá mal, hein, filho? Bora tentar chegar no boxe aqui. Pelo menos a gente não rodou. Passando aqui no S da piscina. Nossa, meu Deus do céu, cara. Eu imaginava que ia ser difícil a corrida, mas nem tanto. Vambora. Mais uma parada no boxe. Três passagens no boxe, cara. Uma pra punição, uma pra parada pra trocar o bico e pneus. E agora mais uma pra trocar pneus. Parada lenta demais, cara. 7.6. Quase o mesmo tempo da outra parada que a gente já teve que trocar bico. A gente vai voltar quase atrás de todo o pelotão com uma volta. Só alguns carros que a gente não conseguiu passar. Quem vai voltar aqui? A gente vai ter que deixar passar. Quem é que tá aqui? Passa. Cobaiacho da Sauber. A gente tá atrás do de graça. Nossa Senhora. Vamos ver o que acontece, né? Vamos seguir. Vamos até o fim. Volta de número 13. O negócio é o seguinte. Nossa melhor volta. 1.19.5. Lembra que algumas voltas atrás o Vettel tinha virado 1.18.2. A gente tá longe daquele ritmo do Vettel. Mas a galera já parou nos boxes. Tem gente que ainda vai parar. Ó, o Cova Line... Acho que tá nos boxes. Tem gente nos boxes aí. Será que a gente ganhou alguma posição? Acho que não, né? Acho difícil. Vamos ver. Acho difícil que a gente ganhe alguma posição, ó. Tem carro no boxe. Será que é alguém que já deu volta na gente ou não? Não, é o Cova Line mesmo, ó. Ó, pelo menos uma posição a gente já ganhou, hein? O Vettel virou agora um 19.6. A gente virou um 19.9. Nossa Senhora. Batemos no guardião. A gente virou 19.9. A gente virou 3 décimos mais lento que o Vettel, hein? A gente tá acompanhando o ritmo, hein? Vambora. Vamos ver se sobra alguma coisa. Pode ser que tenha acidente. Enfim, o pessoal abandone. Não vamos desistir, não, hein? Passa, abre a volta do número 22, virando um 20.3. Meio segundo mais lento do que o Vettel. A gente tá no ritmo. O problema é que agora a gente chegou aqui no Liuzzi e no Bruno Senna. Eu acho que é o Liuzzi. Ou Liuzzi ou Sutil. Mas acho que é o Liuzzi. Agora a gente tá preso no ritmo deles. Cheguei nessa última volta de 21. E a gente não vai nem dar a volta do número 23, porque a gente tá com volta de retardatário, né? A corrida vai acabar agora, quando o Vettel passar lá, é o Liuzzi mesmo com o Senna. Mas acho que é difícil passar eles. E mesmo que eu passe, eu teria que abrir caminho pra ir a tomar bandeira azul, né? Enfim, pessoal. Erros aconteceram nisso. A gente já sabia que a corrida ia ser complicada. Eu só não contava com aquela punição de drive-thru e o pneu estourado, né? Parar pra trocar o bico, eu mais ou menos imaginei que poderia acontecer alguma batida em algum momento. Então, ia ser muito difícil fazer a corrida toda sem totes. Mas, enfim, aquela punição estragou a nossa corrida. E aí, depois, tudo foi desencadeando, né? Mas, enfim. Próxima corrida é na Turquia. Pistando de Istambul, ó. Faz tempo que a gente não anda lá. Muitos anos. Vamos ver o que acontece naquela pista. Espero todos vocês... Nossa Senhora! Requentes de crueldade nesse aqui de prova. Mas, enfim. Como eu dizia, eu espero vocês todos nesse vídeo lá de Istambul Parque na Turquia. Pra gente relembrar aquele autódromo que saiu do calendário há muitos anos. Felipe Massa ganhou três corridas lá. 2006, 2007, 2008. Tá aí. A gente largou em quinto, cara. Vai completando na vigésima primeira posição. Nossa melhor volta é um 19,5. Complicado, hein? Mediante 135. A gente ainda, pelo menos, chegou na frente do Kovalainen. Não. O Kovalainen ainda abandonou aí. Tomou dez voltas? Deve ter abandonado. É. Complicado. Faltou só o Glock, Kobayashi e o de graça darem uma volta na gente. Enfim. Corrida comprometidíssima. Vettel ganhou. Vamos ver aqui. O Weber... Nossa! Button e Rosberg, hein? Que mudanças. A gente fica aqui na oitava posição com 32 pontos. O Massa passou a gente. Petrov está próximo. Tem o Fett que na próxima corrida lá na Turquia a gente vai retomar a zona de pontos. A gente sexta posição aqui é com o Willems com 35 pontos. Mais uma atualização aí no nosso carro. Vai melhorar o nosso downforce. Vamos ver. Isso é bom. A atualização é boa. Vindo aí pra Turquia. Concluímos o objetivo da classificação. Classificamos em quinto. Só que na corrida, chegar em quarto ia ser muito complicado. E a gente não chegou. Vamos ver aí a nossa reputação. Nossa! Não chegou nem a 9. Mas enfim, pessoal. Tem aí entrevista. Enfim. Vou responder qualquer coisa. Tô sem cabeça pra ler as opções aí da entrevista. Vamos botar qualquer coisa mesmo. Tá tudo certo. Enfim. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa corrida em Mônaco, apesar do nosso resultado ter sido bem abaixo. Enfim. Deixa o seu like pra ajudar. Também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar também, principalmente a divulgação. Se inscreve aqui no canal da Velocidade Alta. A gente tá quase batendo 20k. Me ajudem a bater 20k o mais rápido possível. E claro, segue a Velocidade Alta em todas as redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? A gente se vê quarta-feira que vem com o vídeo da Corrida da Turquia. Vai ser bem legal. Eu espero todos vocês lá. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. GP da Rússia, Modo Carreira, Fórmula 1 2018, sempre às 6 horas da tarde. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui!